Oi Amori, a minha convidada de hoje no lançamento do Moda Prática está sempre com você no estúdio e em festas. Mas hoje ela veio aqui no programa para falar de moda comigo, a nossa diva Adriane Galiciano. E aqui com a nossa diva Adriane Galiciano, obrigada por estar no meu lançamento do Moda Prática. Você é uma referência de moda no Brasil, eu me inspiro muito em você, acho você fantástica. E nada melhor que você que sabe se vestir como ninguém, né? Me fala um pouquinho, Adri, como é o seu dia a dia, como você tem a relação... Porque você veio das passarelas, né? Pois é, eu acho que a moda hoje, ela é tão democrática, ela hoje está na mão de todo mundo, assim. Eu acho que hoje é fácil se vestir na moda, sabe? Porque todos os comprimentos estão na moda, as texturas, os tecidos, as cores. É difícil de falar alguma coisa que não está na moda. Mas o que eu acho que é a diferença é quando você põe a sua personalidade acima das regras, acima das passarelas. Eu acho que você tem que botar a sua personalidade acima das coisas. E eu sempre pus, porque como eu não tinha grana para me vestir, eu tinha que me virar com o que eu tinha. Comprava roupa uma vez por ano, sempre foi assim minha vida, gente. Foi uma dureza louca. Mas eu não deixava de buscar referência na vitrine, na revista, nas pessoas que eu admirava. E como define Adriane Galisteu, se vestir? Impossível. Impossível. Minha Ana, é impossível. Eu sou uma mulher que usa o terno, usa a calça rasgada, usa o chinelo, usa o salto, usa o taieiro, usa o de tudo. E o que você ama que você tem no seu guarda-roupa, que você é apaixonada, que você não desfaz de jeito nenhum? Eu tenho várias peças que eu não desfaço, mas eu acho que todo mundo tem que ter um terno preto. Aliás, eu estou com um que eu amo. Nossa, né? O tênis branco que faz parte do meu guarda-roupa desde sempre, mas agora ele está super em alta. Então agora ele passa para frente, deixa o tênis branco ali, uma jaqueta de couro. Eu acho que todo mundo tem que ter. Um bom escarpão e um bom vestido preto. Você não passa mal, não tem vexame com essa roupa e uma calça jeans rasgada, que é bem minha cara também. E sua aposta para 2017? São os fluidos, né? Os vestidões fluidos, maravilhosos. Tem a calça pantacura, ela permanece. Essa coisa um pouco mais curta e a boca um pouco mais larga. E eu comprei uma peça que é a minha aposta e já usei aqui. As pessoas ficaram meio em choque, que é uma mule. Mule é o nome que se dava antigamente, agora tem um outro nome já do sapato. Ele é do Gucci, ele tem um pelo que vem junto, né? Todo na sola, ele é todo peludo. Então eu apostei muito, já estou usando. Além de ser super confortável, eu acho que vai com tudo. Vai com vestido, vai com calça jeans, vai com terno, vai com shorts. E é uma peça um pouquinho estranha para a gente, mas lá já é super normal. Beijo para vocês, que delícia estar aqui. Ai, amei, obrigada. Nada melhor do que ela para estrear esse programa novo, incrível, linda e que inspira todas as mulheres do Brasil, né? Você arrasa. Um beijo para vocês, sucesso. Obrigada. Eu conheço a Adriana há muitos anos, já trabalhei para ela e agora cresci um pouquinho, né? Mas eu posso continuar trabalhando. Um beijo para vocês, boa sorte para a Maurício. Um beijo para você, viu? Obrigada. Obrigada. Amamos a Adriana e Galisteu. E na próxima semana, aqui no Moda Prática, muitas novidades. Vamos estar recebendo a nossa Musa Fitness, Gabriela Pugliese. E eu adoro! Música 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 Música